Bom, então, primeiramente, boa tarde aí, pessoal. O meu nome é Arthur. Eu sou, atualmente, eu sou doutorando da Sociedade Federal de Santa Catarina, em contabilidade. E já fui aluno aí da professora Ivanice, tanto na graduação quanto na pós, também ali na URCS. Fiz graduação em contabilidade, depois o mestrado também em contabilidade ali. E sempre aí na medida do possível, porque eu tento ajudar aí a professora na medida do possível. Não sei se vocês são alunos da graduação ou da pós-graduação, mas, como eu falei, o meu intento aqui é mais um bate-papo. Não vai ser palestra, vai ser um bate-papo. E vocês podem, eu vou mostrando ali como é que faz, vou começar ali mostrando como é que faz a coleta de dados na economática. Vocês podem ir perguntando as dúvidas, enfim. Pode ir me interrompendo, perguntando as dúvidas. E a ideia é essa, mais um bate-papo. Eu não sei se vocês também, se vocês quiserem, vocês podem se apresentar aí um pouquinho, falar um pouquinho de vocês também, para não ficar uma coisa tão robótica. Também não, se quiserem ligar a câmera melhor, mas também se não quiserem, tudo certo. Fiquem à vontade, tá? Como vocês já devem, talvez vocês devem saber ou não, o acesso à economática, ele é restrito à rede interna da universidade, no caso. A professora, ela tem um acesso. A professora possui um acesso ali, eu não possuo acesso, né? Mas a professora, ela possui um acesso, ela me emprestou, não funcionou agora. Então, eu fiz o meu acesso via a rede interna da... da Universidade da Santa Catarina, no caso. Então, vocês, para estar fazendo acesso à economática, vocês precisam ou estar lá no computador da URGS, ou talvez na rede VPN da URGS. Eu nunca fiz acesso pela VPN da URGS. Agora, depois da pandemia, eu não sei como é que ficou bem essa questão. Aí, não sei se vocês já viram alguma coisa como é que faz esse acesso, se não, acho que o mais indicado é entrar em contato com a biblioteca ali. Ou talvez até a professora pode saber como fazer esse acesso pela URGS ali, para fazer acesso de casa, né? Porque é sempre um problema isso. Oi, boa tarde. Tudo certo, Elis? Estou compartilhando. Tudo bem, e você? Obrigada por estar aí, Arthur. Foi bem legal essa iniciativa, a gente já estava bem ansioso. Eu tive essa experiência para solicitar o acesso e enviei e-mail para a biblioteca, para as bibliotecárias, e aí elas conseguiram para mim e me enviaram. Foi bem tranquilo. As bibliotecárias da faculdade de economia, né, Elis? Isso. Pode falar, Tiago, pode falar. Não, só para também contribuir aí com a fala da Elis, e também agradecer a tua disponibilidade, Arthur. A experiência da Elis eu não sei como é que foi ainda, né? Eu só busquei o acesso por enquanto, mas foi um e-mail para a biblioteca de economia, né, para os bibliotecários de economia ali. Elas que me forneceram o acesso e a senha. E eu não lembro se, para acessar, eu precisei ativar o proxy. Tu lembra, Elis? Olha, eu não lembro. É que eu tenho ele ativo, né? Então, talvez eu tenha conseguido acessar já por isso, mas eu não me atentei se precisava ou não. Ah, por favor, está colocando ali no chat. É, esse e-mail mesmo. Quando eu fiz o mestrado em 2018, não tinha como acessar de casa. A gente tem o acesso à base de dados, que é pelo VPN, e tem um tutorial no site da biblioteca da economia, tem um tutorial. Aí a gente podia acessar algumas bases de dados também, que a URGS tem acesso, né, que a URGS compra. E aí era só lá mesmo na universidade. Agora, pelo que eu sei, tem como fazer esse acesso aí. É, eu fiz remoto, mas talvez tenha sido pelo proxy, como o Tiago disse, mas eu não me atentei a isso. Oi, pessoal. Aqui é o Eduardo. Eu sou mestrando, né, da contabilidade. Eu já acessei algumas vezes, né, já coletei dados também. Dá para acessar de maneira remota e não precisa de proxy, tá? Eles só cadastram o teu e-mail ali e depois tu entra direto. E é bem funcional, assim. Para vocês terem uma ideia de como funciona o meu acesso, né, eu vou compartilhar aqui a minha tela. É como se eu... É como se eu estivesse trabalhando dentro de um computador da universidade. Daí eu faço lá o acesso... Só que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no caso, né. Então, eu faço o acesso é como se eu estivesse dentro do computador da universidade. Daí eu consigo abrir a página e colocar o... Eu coloco só o e-mail, ele não pede senha, daí eu consigo o acesso. Aí, então, eu ia dizer para vocês justamente para... Para essa questão do acesso, aí tem que verificar com a biblioteca que eu não sei exatamente como é que faz. Aí, pela URBIS. Tá, eu entrei aqui no meu VPN, então, da Federal de Santa Catarina. Daí eu só ponho o login aqui. Se fosse no caso... No caso, ele pede senha sempre aqui quando está fora da rede interna da universidade. Quem é da organização? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, quer ver. Carregou. Então, normalmente, a gente faz estudos em que a gente pega todas as... Geralmente, são as empresas brasileiras, mas o Economática, ele tem... Além de ter as empresas brasileiras, ele tem ações americanas, tem fundos imobiliários aqui do Brasil. Normalmente, assim, né? O básico, a gente vem para... Para pegar as empresas brasileiras. A gente vem aqui nessa... Quando abriu o Economática, vem ferramentas básicas aqui no streaming. Aí, a gente vem aqui, por exemplo, a gente quer trabalhar com ações. Aí, a gente vem aqui em abrir. Aqui. E aí, se a gente rolar, né? A gente vê que tem... Está aparecendo... 583 observações. Mas, no caso aqui, a gente está... O que acontece? É que algumas empresas, elas têm ações ordinárias e preferenciais. E aí, acaba que ele... Ele duplica, né? Ele aparece duplicado essas observações. E, dependendo do tipo de estudo que você quer fazer, geralmente, você quer só uma dessas observações. Porque, se a gente pegar, por exemplo, o ativo total dessa empresa aqui, ele vai ser o ativo total tanto para referencial quanto para... faz sentido a gente a gente, por exemplo, está coletando essas duas informações. Então, uma forma de fazer um filtro já inicialmente. A gente vem aqui em filtrar. E a gente coloca essa opção aqui mostrar apenas uma classe por empresa. só clica ali e dá um OK. Agora, eu já tenho um filtro. Ele seleciona só... Ele próprio faz o filtro da ordinária ou da preferencial. Daí, agora sim, eu tenho, por exemplo, um filtro com todas as ações negociadas no Ibovespa. Uma de cada, no caso. Certinho aqui todas, né? Que são negociadas. Então, aqui é o pontapé inicial, né? Daí, a partir daqui os estudos começam a ficar mais direcionados para cada tipo de pesquisa. Por exemplo, aqui a gente vem para começar a selecionar os dados. A gente vem aqui em criar coluna. Aí, vamos ver aqui. Aqui tem todas, várias informações que a gente pode pegar. aí, aqui a gente tem que se atentar a alguma coisa, né? Dados cadastrais. A gente sempre vai marcar... Se a gente deixar aqui principais itens, ele aparece todos. A gente sempre tem que marcar... Sempre a se atentar, né? A Brasil. Porque, se não, ele... Depois ele acaba que ele vem em cédulas em branco, né? Então, por exemplo, se tu pegar uma... Digamos, tu pega um tipo de informação que é... Que é uma informação que só tem disponível para empresas americanas, ele vai vir com a cédula... Aqui, ele vai aparecer depois a informação em branco. Então, tem que sempre prestar atenção nisso. Por exemplo, aqui vamos pegar ações no Brasil. Queremos os setores... Os setores do Ibovespa. A gente dá um OK. Daí ele aparece aqui. De todas as empresas. E aí, assim, a gente pode ir pegando as informações que a gente necessita no caso aqui. Dependendo de cada pesquisa. Vamos ver outra informação que a gente pode pegar. A gente pode pegar o... CNPJ, por exemplo. CNPJ para pesquisa não é tão... Acho que para fazer pesquisa não é tão importante. Mas, por exemplo, se você quer declarar o imposto de renda, para os contadores que querem declarar o imposto de renda, já facilita, por exemplo. Tu vai fazer declaração do imposto de renda, tem o CNPJ aqui, já vem direto. E podemos ir pegando essas informações. Então, por exemplo, tem a classe do ativo, o COD. Vamos ver o que mais é interessante. A gente pode pegar o... Vamos ver aqui. Pegar o subsetor Bovespa. Também é interessante. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa três tentos aqui é consumo não cíclico, subsetor Bovespa, água pecuária. Aqui, ó. E aí, vamos ver aqui, aqui, ó. Em demonstrativos financeiros, como a gente quer trabalhar com dados contábeis. Eu vou fazer um exemplo só para vocês verem que vem... A cédula vem em branco, né? Se você não pegar... Aqui, ó. Se você botar em todos os formatos de balanço, ele aparece o formato de balanço americano também. Então, tem todas as contas, mas aí, por exemplo, se você pegar uma conta que é de um... Que é de um formato de um... Ele não vai... Ele vai vir zerado. Aí o pessoal pode achar que não tem essa conta. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Oi, boa tarde. Então, na hora de pegar as informações contábeis, a gente sempre tem que se atentar em marcar aqui, ó. Indústrias e companhias brasileiras. Aí, aqui sim, ó. Aqui vai mostrar o... Aqui vai mostrar as demonstrações contábeis no formato, no padrão brasileiro. E aqui sim, você vai poder pegar as contas que elas não vão vir com as informações zeradas. Então, está bem discriminado aqui, por exemplo, é o ativo, o ativo total, o ativo circulante. Vai descendo aqui. Tem o passivo. Então, temos o ativo, o passivo. Vamos ver o que mais tem aqui. A demonstração do resultado. Então, tem todas as linhas aí da demonstração do resultado. A demonstração do fluxo de caixa também, que é bem interessante para alguns estudos. Ó, temos aqui depreciação, amortização e exaustão. Fluxo de caixa gerado por investimento. Aí, aqui, ó. Depois que tu continua descendo, ele tem um formato de... tem um formato de contabilidade, só que esse formato aqui é o antigo. Esse aqui é o formato antes das IFRS. Então, como o Economática tem informações... informações antigas também, antes de 2008, ele traz esse formato de balanço aqui também. Formato de balanço antigo. Então, é sempre interessante quando tu for fazer a coleta, começar lá de cima para baixo, né? Sempre tem o passivo também antigo. Demonstração de resultado antiga. A do ARC, que, se eu não me engano, não está mais em utilização. Agora, ou está... Outras informações também, a data da moeda, né? Método contábil, consolidado ou não. Então, vamos fazer um teste aqui. que a gente começa com uma informação básica, que, geralmente, é de interesse, o ativo total. Daí, aqui nos filtros, né? Definições simples. Se a gente colocar aqui a data mais recente, ele, geralmente, vem na última... 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 e daí, cada um pode trabalhar conforme achar mais interessante. Então, por exemplo, se a gente quer trabalhar com informações anuais, a gente marca, então, dezembro de 2020, dezembro de 2019, de 2018, 2017 e 2016. Arthur, uma dúvida. Tem como expandir essas datas ali para selecionar, se eu quiser utilizar 10 anos, por exemplo, de 2010 ou 2020? Tem, tem. Eu ia mostrar agora, assim, só que tem que fazer de forma manual. Aí que está... esse que é o problema. Aqui, quando você... ele só aparece disponível, né? Até 2016. E, no caso, ele sempre aparece em cinco anos aqui. Se, digamos, que se for mais para frente, outra data que você pegar, ele sempre vai aparecer os cinco primeiros, né? E dá um OK, ele aparece. Tá, agora o problema está, né? Digamos que a gente queira trabalhar com o ativo total de 2010 a 2020. Aí a gente tem que inserir colunas manualmente. É, foi isso que eu fiz aí. De 2010 a 2015, tem que abrir uma por uma, né? Exatamente. Tá bom. Não, é isso aí. pra acrescentar manualmente. E aqui a gente... a gente quer é ordenado, né? Então, se eu vim aqui criar uma coluna, por exemplo, e colocar... o ativo total, dá um OK. eu venho aqui depois em alterar, alterar parâmetros dessa coluna com o botão direito e alterar aqui. Vamos ver aqui. Eu quero dezembro de 2015. Dá um OK. só que aí ele vai ficar fora de ordem, né? Ele fica ali 2016, 17, 18, 19, 20. Aí o que que eu normalmente eu faço? Eu vou apagar isso aqui. Clica com o botão direito. Então, apagar a coluna. O que que normalmente eu faço? Eu venho na última coluna aqui, eu boto repetir essa coluna com outros parâmetros. aí eu dou um OK. Ele repete a mesma coisa. Daí eu venho aqui, botão direito, alterar parâmetros dessa coluna. Daí eu venho aqui, 2015, e dou um OK. Agora ele ficou na ordem certa. E aí eu tenho que repetir esse processo aí toda vez que eu quiser, né? Acrescentar um ano anterior. Eu faço, repito ali a coluna, altero o parâmetro. E vou fazendo assim sucessivamente, né? Até chegar no ano que eu quero. De todos os anos que eu quero. Tranquilo aí, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Para mim, tranquilo. Tranquilo também, por enquanto, tranquilo. Tá. Uma coisa que eu falo para vocês quiserem trabalhar com indicadores financeiros, né? ou contábeis. Se a gente olhar aqui na hora de fazer a coleta, eles têm disponíveis aqui, por exemplo, principalmente os indicadores que são formulados com dados contábeis. Vamos ver aqui, por exemplo, o ROA e o ROE. Retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido. Deixa eu achar onde eles estão aqui. indicadores financeiros aqui, ó. Rua rentabilidade do ativo. Ele traz um número aqui, geralmente, ó. Eu boto ali rentabilidade do ativo. Só que eu não indico daí vocês usarem. Quando os indicadores são formulados com base nos dados contábeis, eu não indico vocês usarem aqui o que tiver na economática. aí eu indico vocês, por exemplo, pegarem os dados contábeis, né, que, por exemplo, é o lucro líquido sobre a rentabilidade do ativo, é o lucro líquido sobre o ativo. Eu considero pegar os dados contábeis e fazer um cálculo no Excel. Ou também fazer aqui dentro da economática. Dá pra fazer uma formulazinha, ele já sai pronto. mas se não, pode fazer ele no... Quem gosta, prefere trabalhar com o Excel, pode fazer direto no Excel. Só colocar as formulazinhas nas cédulas, ele sai certinho, porque eu já fiz alguns testes e esses indicadores, eles ficam distorcidos. Eu não sei por quê. Eles ficam distorcidos. eles ficam distorcidos aqui no... esses calculados do economática, pronto. Outros indicadores que talvez não tenham nas demonstrações contábeis, até pode ser interessante vocês usarem, mas, como eu disse, daí, quando o indicador é calculado com base nas demonstrações contábeis, é preferível calcular ele à mão. Ou aqui. Deixa eu ver aqui tem uma... Deixa eu ver aqui onde é que calcula ele direto. Não me lembro agora onde é que faz para calcular ele direto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aí assim, vocês podem pegar as informações que são necessárias à pesquisa de vocês. Digamos ali o ativo total e vamos pegar mais alguma informação aqui. Pegar o lucro líquido. Esse período aqui, se você marcar aqui, ele fica cumulativo, ele vai mudar aqui o valor. Então, ele fica... Sempre deixa como está no exercício que se botar, se mudar aqui, ele fica com um período cumulativo àquela data em específica. Ele altera os valores totalmente. Então, aí pode dar uma confusão na hora de fazer a coleta de dados. Pegamos aqui o lucro líquido. Agora, digamos que parou, tive que parar de fazer a coleta, quero fazer a coleta em outro momento, quero salvar o estágio onde é que eu estou para depois eu abrir e não perder a coleta que eu já fiz. Então, eu venho aqui no disquetezinho em gravar tela. Aí, na URGS vai abrir exatamente igual isso aqui, essa tela aqui. só que vai ser gravado na passinha no cloud da URGS, no caso. Aí você cria uma nova pasta aí, com o seu nome. Nova pasta, testa. feio de novas pastas. Já tem esse nome aí. E aí seleciona a pasta. Daí dá um nome por arquivo aqui. Salvou. Daí ele salva como é que está aqui. Salva como é que está essa tela aqui. Aí digamos que você feche a tela. Você fechou o computador ou caiu a conexão. Queira recarregar a tela. Tu abre a economática. Vem aqui nessa pastinha de carregar a tela programada. E aí tu procura aquilo que tu salvou. para onde já estava. Agora digamos que tu já fez toda a coleta que tu precisava. Que é fazer baixar os dados para Excel. Só apertar nesse botãozinho aqui. Criar uma arquiva Excel com o conteúdo dessa janela. Ele cria em PDF. Ele também faz o filtro por ordem alfabética ou não. vai suplicar aqui. Ele vai exportar. Tudo certo aí, pessoal? Alguma dúvida em específico? Tudo certo. É bem tranquilo, né? Tudo certo. Beleza. Abriu o Excel. Agora tem os dados dispostos no Excel exatamente como eles vieram da economática. aí digamos, né? Que você queira trabalhar com indicador ROA que é um indicador com base na contabilidade com base em dados contáveis. Por exemplo, aqui tu queira calcular em vez de pegar na economática eu recomendo fazer assim daí, por exemplo ROA 2018, né? ROA 2019 e o ROA 2020 e o ROA 2020 aí você vai colocar aqui direto no Excel que é o lucro líquido de 2018 dividido pelo ativo total de 2018. dá um CTRL-C e CTRL-V para todos mesma coisa 2019 e 2020 aí só não esquece depois de trabalhar para trabalhar com esses dados aqui eles não podem ficar em formato de fórmula, né? Ele tem que ser em formato de número numérico então tem que dar um CTRL-C e daí um colar especial dá um colar especial colar valores daí eles transformam a fórmula em sempre observar isso, né? Senão depois dá problema. E aqui onde onde ele fica aqui não no valor quer dizer que ele não tem informação, né? Quando ele tem esse quando aparece esse tracinho aqui é porque não tem informação então não é zero é sem informação aqui é sem informação quando é zero é zero quando é sem informação é um tracinho daí se é sem informação realmente não tem informação também tem que se atentar a isso e depois na hora de rodar uma regressão aqui ó aqui é aqui é sem informação e aqui é zero então tem diferença entre zero e sem informação tem que se atentar a esse detalhe aí que na hora de rodar o modelo ele faz diferença o modelo de regressão tá tá coleta dos dados fez toda a coleta dos dados pegou todas as informações que você queria aí digamos que você beleza tô pronto na economática agora eu quero quero organizar meus dados pra rodar uma regressão como é que tem que fazer assim como os dados o formato que os dados vêm da economática eles eles estão dispostos de uma forma que os softwares de regressão eles não conseguem ler esse formato de que tá disposto assim no economática no economática ele tem aqui ó várias colunas né com o nome do é a variável e o ano variável e o ano variável e o ano então ele tá disposto de uma forma que o software ele não vai conseguir ler essas informações dar uma organizada nesses dados de forma que eles fiquem legíveis para o software deixa eu pegar aqui um um exemplo de um de alguns dados que eu já organizei então no fim depois que se organizar os dados eles têm que ficar mais quer dizer mais ou menos não tem que ficar nesse formato né para o software de economática ler então se a gente olhar comparar os dois os dois tipos peraí vamos ver aqui aqui temos o formato que ele vem da economática e o formato final aqui peraí formato final então formato final e o formato que ele vem da economática esse aqui é o formato final então os anos estão dispostos todos na mesma coluna as empresas aqui é um número de empresa que eu atribuir para ficar mais fácil o nome da empresa o setor e aí cada variável vai ter somente uma coluna e aí o problema é como fazer isso né bom aí cada cada pessoa tem um jeito de como organizar esses dados aí eu organizo na mão mesmo digamos eu dá para fazer talvez uma uma tabela dinâmica alguma coisa assim mas acho que não dá não dá para fazer tudo o que eu faço eu faço eu faço um proc v deixa eu ver que tem uma fórmula do proc v tem uma formulazinha de proc v aqui do excel que ela ajuda bastante o que que ela faz ela localiza a informação original e traz aqui para na ordem que eu quero aí utiliza várias fórmulas de proc v para deixar os dados organizados nessa nessa nesse formato aqui e aí então a partir desse formato aqui que você pode pensar em rodar uma regressão com as informações né no caso aqui por exemplo eu estava trabalhando com com são indicadores indicadores de endividamento é o capex o tamanho da empresa que é medido pelo ativo total o ROA e aqui é o crescimento de vendas que é a variação de vendas de um ano para o outro dividido pelo pelo total dessas vendas em um ano tudo certo aí pessoal tudo certo alguma dúvida em específico não só compartilhando que eu lamentei muito de não ter a DVA na economática ainda eu precisei fazer um estudo utilizando a DVA e tive que ir por outros meios porque não contemplo eu não sei se tu sabe de mais alguma demonstração que não tem na DVA que tu lembre na economática perdão vamos ver aqui ali onde apresenta a palavra missing no teu banco de dados ela é para qual software ah sim eu usei o Gretel nesse caso aqui daí eu coloquei o o missing é quando não não tem informação daí ele ele consegue ele entende que não tem a informação ali aqui no caso é zero mas aqui aqui realmente não tem informação e daí dependendo às vezes tu pode limpar né às vezes tem gente que pode ter um painel esses dados dispostos dessa forma são chamados de painel aí tem o painel agora não me lembro a nomenclatura mas é tipo o limpo e o sujo né o sujo digamos ele aparece todas essas informações com os missins aqui por exemplo aqui tem essa empresa tem tem todas essas aquilo que editou o endividamento mas não tem a proxy do CAPEX daí algumas dependendo da da metodologia que tu usar pode limpar eu por exemplo eu limpei né limpei todos então no meu final não tem nenhum missing aqui aí tu acaba deletando aquelas informações que não tem vai deletando elas e aí mesmo quando chegar aqui no painel limpo digamos ele vai ter vai ter aqueles que a gente chama de outliers né vai ter observações que estão extremamente fora da curva e daí vai ter que usar uma metodologia para estar tratando esses outliers aí porque senão eles acabam estragando a nossa regressão também sim eu comentei que a DVA não tem pelo menos até umas semanas atrás não tinha eu mandei um e-mail para eles perguntando se eu que não estava achando né porque eu ainda estou aprendendo a mexer digamos assim na economática mas eles comentaram que estão estudando inserir essa demonstração mas que de fato ainda não não tem sim para tu saber de novo as demonstrações que tem sempre quando vier fazer a coleta sempre lembra se estiver trabalhando com empresas brasileiras lembra de clicar aqui indústrias e companhias brasileiras e aí aqui vai ter vai ter as demonstrações que tem que é o ativo passivo aí a demonstração do resultado e o fluxo de caixa e aqui depois as demonstrações antigas né antes de 2008 2010 mas a DVA ela ela trabalha com conceitos da da demonstração de resultado não tu pode pegar as informações ali da demonstração de resultado é que eu precisava de uma de um item específico da DVA e a demonstração do resultado mas não necessariamente naquela ordem de classificação então o que tu precisa eu já consegui eu precisava do que foi pago distribuído para pessoal e encargos mas eu tive que 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 coletar de outra maneira pode trabalhar com despesas administrativas aqui por exemplo da demonstração é que não vai ter todo o valor ali né sim sim é daí não necessariamente esse valor da despesa administrativa vai ser distribuído para pessoal né talvez tenha mais em outras contas segregações ela serve como uma proxy que chama né a gente chama de proxy que é uma variável que ela tenta explicar alguma coisa mas não necessariamente ela ela está abrangendo toda essa 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 coisa ou ou ela tem outras também tem outras informações contidas nela né então é aquilo é o mais próximo que tu conseguiu chegar daquilo que tu quer explicar sim deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por exemplo na demonstração do fluxo de caixas que não tem nada não tem eu usei fluxo de caixa também tu usou não tem nada aqui para é especificamente que eu conseguisse o valor distribuído para pessoal em encargos não tem a encargos para pessoal e encargos né aqueles impostos de pessoal acho que não tem mesmo ou só um alerta quando tu puder dá uma olhadinha no chat acho que tem a professora que perguntou sim pode falar Israel não acho que a professora Ibanista perguntou sobre o controle acionário e acho que estava com a tela cheia né sim sim vamos ver aqui dados sobre o controle acionário acho que é em dados cadastrais vamos ver aqui oi oi Israel obrigada tudo bom desculpa que eu não podia acionar antes é que eu estou bem ruim aqui de internet toda hora cai então eu preferi ficar só no chat tá nós estou acompanhando ali vamos ver dados de controle acionário aqui acionistas ações possuídas é que hoje a gente está nela é oi deu uma falhada professora isso por isso eu estou bem de internet aqui o pessoal pesquisa e o controle é um controle importante e também também dos nossos outros alô deu uma falhada professora não não conseguimos se ouvir não consigo tudo outra coisa que é não sei porque eu não estou conseguindo aqui tirar essa informação ações possuídas vamos ver aqui deixar assim tem que colocar um agora sim nada vamos tentar de novo tem que marcar ações possuídas por quem será que tem essa informação pois é estamos vendo agora vamos ver porque é algo bem particular do formular de referência também geralmente informações de formular de referência é difícil de achar informações possuídas por Barsi vamos ver se a gente fizer um um ordenamento essa informação está meio errada olha só apareceu em duas empresas por exemplo está meio errada essa informação mas tem mas a gente sabe também que não está certo salvo engano aparece no controle acionário que a pessoa tem que divulgar quando ela tem mais de algum percentual mais de 4 ou 5% da empresa então ela precisa divulgar para a CVM e o controle acionário das empresas eu já procurei indo indo naquele mais ali e daí tem um exato ali bem na direita tem acionistas acionistas tu clica ali acionistas só que claro tu pega empresa por empresa a Taurus ali o Luiz Parsi tem 4,1% ali e depois tem participações ali deve ser um fundo algo assim que tem 36,3% mas óbvio vai ter um monte de pessoa física que tem 0,0 0,1% ali que não vai aparecer legal uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês agora eu lembrei aqui ó aqui que dá pra criar o acho que é aqui deixa eu ver dá pra criar as colunas não 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 é aqui pra gente criar já os aqui definido pelo usuário a gente pode criar o nosso próprio rua por exemplo aí a gente só tem que selecionar né selecionar a coluna a gente quer o o lucro líquido aqui aí tem que só fazer ali dividido por ó e dá um ok aqui seria o rua 2020 né dá pra fazer dessa forma também a outra coisa que eu esqueci de falar que vocês tem que se atentar também aqui na hora de que na hora de fazer a coleta em aqui aparece em moeda original em milhares no exercício consolidado exercício consolidado geralmente a gente quer trabalhar com consolidado e e observar se você quer trabalhar em milhares ou em milhões e aí usar essa essa formatação pra todas as as variadas na hora de coletar pra não pra não alterar isso aí por exemplo se tu quer alterar de milhares para milhões é aqui no em alterar parâmetro bota aqui ó milhões aí fica um pouquinho menos poluído né fica mais um pouquinho mais legível dependendo do como tu quer trabalhar então é interessante trabalhar às vezes na casa dos milhões tranquilo pessoal alguma outra dúvida em específico tranquilo tudo certo tudo certo eu cheguei tarde eu não sei como é que começou a história toda desculpe o atraso oi Fernando tudo certo tudo certo eu estava explicando para os colegas como é que como é que a gente começa faz uma coleta básica no economática tu 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 tem o acesso à economática não eu não tenho acesso é tem que ver né eu 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 estava dizendo que eu fiz o acesso pelo fiz o acesso pela eu sou da universidade ali federal de Santa Catarina eu fiz o acesso pela minha universidade mas tu pode tá pergunta aí para os colegas de repente eles podem te ajudar melhor ou em contato com a biblioteca da urbis daí para para conseguir o acesso remoto ou economática porque se tu tentar entrar direto pelo teu computador tu não vai conseguir o é o site pago né é mas pelo que os colegas estavam dizendo tem tem como fazer esse acesso sim ali tu tem ou se tu é matriculado na urbis tu consegue esse acesso sim tá ok a professora indicou aqui o bibeco né alguma coisa pelo informação do bibeco ok vou verificar legal muito bom isso aí muito bom obrigado pela resposta sim não capaz é é é pessoal acho que eu tinha assim pra passar era isso daí se tranquilos aí alguém quiser pra ficar tirar dúvida acho que é isso que eu tinha pra mostrar assim porque é tranquilo né aí agora acho que é mais tirar dúvidas em específico assim alguma dúvida em específico aí a gente pode estar conversando aí de boas obrigada Arthur se tu puder se eu puder te acionar em algum momento que surge alguma dúvida porque às vezes a gente vai coletar e vai procurar alguma referência na internet e não encontra então às vezes na prática né que surgem mais dúvidas mas foi bem boa essa explicação ajudou bastante obrigado é isso aí se tiver dúvida é contato contigo tá certo quer que eu faça chegou agora Fernando se quiser eu mostro de novo pessoal não se puder do início até o fim não é não não só o início eu cheguei às 13h12 foi isso que aconteceu mas eu acredito que a professora Ivanice ela mandou o recado pelo whatsapp aí que eu vi nem tinha lembrado da verdade a professora a professora Maria Ivanice colocou a sessão para ser gravada Fernando e acredito que depois ela vai disponibilizar o link para rever desde o início acho que talvez te ajude mas sim tranquilo tranquilo faço questão de ver sim e o o acesso ao economático que a gente estava conversando no início da gravação também acredito que mandando um e-mail ali para a biblioteca da economia informando o teu cartão urbis eles te mandam um um acesso para te conseguir acessar essa base de dados mas é bem tranquilo é isso aí mesmo vou fazer assim então eu vou pausar a gravação aqui então fica por isso foi bem foi bem rápido bem tranquilo mas assim o economático ele tem muitas ferramentas também ele tem dá para fazer carteira Marcovitz projeção futura isso aí eu não não me arrisquei muito ainda assim mas é bem interessante eu fiquei mais na coleta assim acho que e a maioria de vocês também talvez vai ficar mais ou menos por esse por esse caminho aí mas mas Fernando eu pauso a gravação aqui depois eu te explico de novo não tem problema não rigor não é necessário agora posso olhar a gravação sem problema não tem nem esquenta te explico estamos em tempo né foi bem rápido não 2 horas e meia nós já terminamos uma hora tudo fica mais dinâmico né pelo a gente está pelo computador né sim tranquilo então tá pessoal vou pausar aqui e fico à disposição aí pra tirar dúvidas tchau tchau Obrigado.